Qual é a ideia família Vosso Poi? Treina na zona YouTube e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Bem família, como não tem complicado muito se é que é a base Mas pronto, estamos aqui já no Gengar, estamos aqui quase a acabar a nossa rodagem 2.000, vamos fazer 1.000 por agora, o mínimo recomendado Mas pronto, estamos aqui, cá está a sapotar lindamente sem fogas de óleo, de água, nada Óleo sempre a nível, branquinho mesmo, top, estamos aqui com 904 km E o motor está super saudável E pronto, é isso, vamos ver se acabamos aqui atrás, vamos dar uma voltinha Vou agora neste preciso momento, isto são 9 da manhã Vamos ali fazer a barba, também, vamos fazer o meu barbeiro E vamos ao correio do dia, são delizinho, bora E acabamos de chegar já aqui então no meu barbeiro Eu vejo ali o homem a trabalhar Deve ser assim mesmo Tenho a embarcação às 10, mas pronto O carro está ali atrás Só é o meu portado lindamente com isso Bora lá família Bem família, como podem ver Acho que está melhor, não é? Não está tão, sei lá, tão bandalhado Mas pronto Vamos lá, dar mais umas voltinhas E pronto Hoje também tenho uma festa de antes Por isso, vamos lá, vamos Bem família, e no decorrer do dia Um brada me liga Diz que o chip que ele teve Foi à vida, ou centralina, não sei Mas... SOS Chips Vamos já meter aqui um chipzinho também E vamos lá ver Se fica tudo ok Diz-se, bora, bora E vamos lá Mandaste o chip fora E nervos logo? Tais fãs 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 fã Agora experimenta o tiro desse Queres que eu diga uma coisa? Olha aqui, se manda mais que o outro, pedinhas Ah, mentira Bem família, no decorrer do dia também viemos aqui Novamente mexer na primeira Vamos agora retirar aqui o termostato Vou deixar já aqui desmontar isto Vou desmontar aqui A caixa do filtro Tirar ali o termostato Que é para depois também ter acesso lá para trás Que é para eu poder ver onde tem as fugas de água Porque isso deve ser algum tubo que está lá para trás também Bem família E acabei de tirar isto O corpo do termostato e Deparei-me que já não tem lá o termostato E este tubo Saltou por completo Por isso Com a certeza para onde o carro estava a perder a água Era por aqui que a barçadeira não estava apertada Este deve ser este o problema Tem que comprar depois um termostato Tem que limpar esta porcaria toda Mas pronto, vamos lá ver se o problema do carro aquecer Se é de perder a água E estar a aquecer Se é daqui Vamos lá ver Vamos montar isto só novamente Está aqui uma limpeza nisto E montar e ver como é que fica Bem Diagnóstico Já troquei ali Só que ela mesma Como estava cheio de silicone agora Já não vende Portanto O que é que acontece Este tubo que está ali O tubo que vem aqui que agarra o termostato Já cortaram antes Então é pequeno demais Não deixa chegar até cá ao fundo Eu devo ter outra fuga também para aqui Para outros tubos Por isso Tem que trocar mesmo Todos os tubos da água Estão aqui Tem que arranjar um termostato novo Ahhhh Já Pronto é pá É diagnosticar Tinha um parado da cabeça também Algumas pessoas falaram da cabeça Estão lá Mas a cabeça Não está a perder água Não está nada Não sei Mas Pronto Isto é daqui Está a segurar É para ali E se depois tem mesmo que agarrar E desmontar tudo 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 Não é algo assim Tão simples Tem que tirar mesmo Se calhar a admissão fora Trocar os tubos todos Todos novos Ter tudo novo E É o que é A nível do primeiro Acho que vai ser isso Bem família Fiquem então agora aqui numa festa também Festa de aniversário Com o familiar Por isso Fiquem aí também com os quentes vivimentos Mais dança aí Por isso Recurdem também Respec E aí 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 Bem família Como vocês puderam ver Foi um vídeo rápido Mais como um Daily Vlog Não é? Aconteceu muita coisa Mas pronto Foi um dia também de festa Agora Praga está quase a chegar também Acho que agora até dois fins de semana Ah Por isso Vamos estar lá também Para gravar A partida vamos estar lá Não é? Ah Mundo da Bicaria depois também vem Logo na semana a seguir São Tenho E Também a partida vou estar lá para gravar Por isso família E se vocês curtiram deste vídeo Deixem o like Subscrevam o canal E a Lego foi Vem-se